Fazer um ponchinho de maracujá do mato Vixe cheiroso Ainda tem que ligar para aquele danado Daquele tatá Falou aqui, vou ligar se essa hora Primeiro tomar um ponchinho de maracujá do mato Gostou desse Amar o covinho Sendo delícia Melhor que esse de casa Bom, tudo, agora vamos ver se o tatá está em casa Alô? É tatá? Ah, tatá não está? E a mulher é tatá, tá? Ah, tá Então tá Mas a mulher que está tatando É mesmo que tatá tá Tá? Tá Então tá Tchau, tchau Tchau Tchau